Acho que toda mulher, quando todo pensamento, a mulher tem que cuidar pelo menos uma folga por homem, uma vez por mês. Liberar o cara na quinta-feira, só voltar no domingo. Liberar o cara na quinta-feira. Liberar o cara na quinta-feira. Eu vou te chamar de rei do amor Eu vou me levar Quando eu acredito Eu não acredito Assim que eu gostei Apareceu A viada pra vir Já se pode ver Quando eu acredito Apareceu Eu não acredito 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 Assim que eu acredito Eu não 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 acredito Obrigado. 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 Obrigado.